Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Roku e hoje é dia da gente finalizar as reformas da nossa Tomarangue, que levou muito tempo, né? Levou aí, né? Se vocês assistiram o último vídeo de Speed Build, vocês estão sabendo do que eu tô falando, mas hoje finalmente termina. Depois desse lote aqui, só vai ficar faltando um lote em branco, que daí não é uma reforma que tem que ser feito, é um lote que a gente vai ter que botar alguma casinha ali, ou algum lote comercial, algo assim, mas as reformas em si já estão todas prontas pra nossa próxima atualização do Ultimate Save aí, meu povo lindo. Tô ansioso, meu povo lindo. Claro, meu Deus, gente. Nossa, só penso nisso, tá? Eu tô assim bem faceirinho depois que os bugs foram corrigidos e tô bem empolgado também aí. Os bugs do Save, né? Não os bugs do The Sims, infelizmente, ainda não foram. Mas vamos lá, é isso. Antes, é claro, de eu falar dessa construção, gente, vou fazer aqui meu convite pra você que não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreva pra não perder mais nada. Já está rolando o sorteio da nova expansão lá no Twitter do canal, tá? E eu vou deixar o link do tweet que eu explico do sorteio no comentário fixado, logo aqui embaixo. Como é que vai funcionar, gente? Você só tem que dar RT, né? Retweet, nesse tweet que eu vou deixar ali. E vocês têm que estar seguindo tanto aqui o canal, ser inscrito do canal, quanto também estar me seguindo no Twitter, tá bom? É só isso. Fez isso daí, já tá participando. Ah, e tem que dar like lá no tweet também. Então, dá like nele e depois retwita. Já tá participando aí do sorteio da nova expansão. Se vocês puderem também, gente, deixa um comentário aqui no vídeo, tá? Deixa um likezinho que me ajuda muito. Assiste o vídeo até o final, porque isso é o que mais ajuda aqui dentro do YouTube. Se você não puder, estiver muito ocupado mesmo, deixa tocando numa outra aba, mas fica até o finzinho, tá bom? E agora, vamos ler um comentáriozinho que foi deixado no nosso último vídeo de Speed Build. Foi justamente o vídeo que eu estava falando do Ultimate Save. Comentário da Bela, maravilhosa! Eu estava muito ansiosa pra continuação desse save. Ah, gente, eu também, tá? Eu só tava pra arrumar todos os perrengues que tava dando nele e agora eu estou realizado. É tão gostoso ver o carinho que você tem com cada detalhe de tudo que faz, até em querer consertar os bugs. Você é incrível. Obrigado, Bela! Muito obrigado, minha. É sério, tô um amorzinho. E eu tô muito feliz também que deu certo todos aqueles bugs visuais que estavam acontecendo e os crachamentos lá naqueles lotes lá que aquela moça maravilhosa me ajudou a mexer lá e arrumar também. E a gente já voltou, já estamos com tudo aí nas lives também, fazendo coisinhas no Ultimate Save. Tô feliz com isso. Essa construção aqui, ela vai pro Ultimate Save, claro, né? Não tenho dúvidas disso. E eu já vou até falar uma coisinha que vocês viram que eu já fiz umas coisas no Ultimate Save ali ao redor dela. Botei umas hortas, botei umas jardineiras, assim, tudo bem bonitinho. Mas é claro, gente, como esses objetos foram posicionados pra fora do lote, vocês só terão esses objetos quando forem baixar a nova atualização do Ultimate Save que ainda não tem data pra sair, tá bom? O que estiver dentro do lote aqui, vocês vão baixar no download que vai estar na descrição aqui embaixo pra vocês, tá? Então, é isso. O que tiver pra fora ali não vai ir junto, mas vai estar no save. Só repetindo aí pra frisar certinho. Meu povo, eu acabei ali, ó, acabei de sair da nossa live, fazendo cobertura da live dos produtores, jogando a nova expansão. E olha, não sei se vocês todos aí assistiram, assistiram a live dos produtores, mas eu confesso que parece que quanto mais eu conheço a nova expansão, mais decepcionado, mais frustrado, eu acabo ficando. Gente, de verdade, assim, a gente vai ter que tirar leite de pedra. E a minha maior pergunta que fica diante de tudo isso é por que que essa expansão não é um pacote de jogo? Ela é muito... tem muito, muito, muita pouca coisa. Muito pouca coisa mesmo. O cast tá muito debilitado. Todas as roupas que nós temos ali no cast, a maioria delas parece jogo base. Muito mesmo, aquela roupa mais basicona, sem muita estampa, sem muito adereço, muito acessório, muita sobreposição ali. É só umas roupas básicas. E as roupas mais trabalhadas, elas são extremamente, assim, mais voltadas pra uma coisa caricata, uma coisa bem, assim, estardalhaço, assim, de romance, de, sabe, a coisinha ali, o vucu-vucu. Eu acho legal, essas aí eu achei legal, mas elas são, acabam sendo roupas um pouco mais que a gente vai usar em alguns momentos. Não vai usar o tempo todo nos nossos sims, né? A gente vai usar ali numa noite mais quente ali de casal, uma coisa assim, uma boate, alguma coisa, fantasias. Mas eu não vejo usando como roupa casual o tempo todo. Né, vocês entenderam? Acho que, não sei, eu acho que a gente não aproveita tanto do CAS. Aí, depois indo pro modo compra, terrível, gente, terrível. Eu consigo contar nos dedos os objetos que eu gostei. A maioria dos objetos são pôsteres de parede, neons de parede. É muita coisa assim, sabe? Muita coisa repetida. Os móveis pra academia, os equipamentos... Não sei por que eles trouxeram o equipamento de academia. Nós já tivemos vários aí. Já tem pacote que traz também equipamentos de academia. Então, eles tiraram a oportunidade de colocar coisas novas pra colocar esses equipamentos de academia, infelizmente. A parte da gameplay, então, nem se fala. Eles estavam jogando ali na live e parecia que nada tava acontecendo, que eram coisas que a gente meio que já tinha, só que tava um pouquinho mais trabalhado em cima. Algumas interações novas, como os casais ficarem ali olhando as estrelas, olhando as nuvens no céu, ou então mais aninhados na cama, mais juntinho assim. Mas eram coisas tão básicas, sabe? Não são coisas que agregam muito na gameplay. É bem aquela coisa que eu já falei em vídeos passados. Parece que é uma gameplay sobre textos aparecendo na tela. E isso a gente tinha aos montes mesmo. Muito texto na tela falando Ah, e o fulano acha isso, isso e isso. O ciclano acha isso, isso e isso. E daí fica naquela, sabe? Mas na hora de ver novidade, parece que não tem tanta coisa assim. Tem alguns pontos positivos, claro. Eu vi, por exemplo, a parte lá da química, do que o sim acha atrativo ou não atrativo. Eu gostei da gente poder definir características também. Não somente tipo cor de cabelo, cor de roupa, coisa assim. Mas tipo sim mais artístico. Um sim que é mais apegado ao trabalho. Um sim que é, sei lá, mais assim, desleixado com as roupas. Não sei se tem, mas tô inventando aqui se não tiver. Um sim que gosta de trabalhar com artesanato, sabe? Sim que gosta, que é mais musical. Isso aí eu achei bem legal. Atividade, sabe? Então, isso pra mim foi um ponto positivo. Achei um diferencial. Nós vamos ter a opção agora também de definir lá no QES o relacionamento aberto, as barreiras de relacionamento, os limites do relacionamento que o nosso sim vai ter. Isso ali a gente já tava bastante especulando o que a gente teria, né? Um nível de ciúme, digamos assim. Se sente ciúme com flertes, se sente ciúme com contato físico, e se também, se ele fala sobre a relação, assim, se isso ali desperta um gatilho de ciúme nele, o que eu achei um diferencial, algo diferentezinho, assim, né? Não é... Foge um pouco do que a gente imagina. Então, eu achei legal esse ponto. Isso tudo vai poder ser definido no QES. Mas tem uma coisa que eu achei bem legal, é que se o sim já está pronto, já está feito, e ele tá conhecendo alguém novo ali pela cidade, e a gente pergunta quais são os limites de relacionamento, os limites de romance dele, nós vamos poder ver se esse sim está disposto a mudar esses limites dele. A gente vai poder argumentar se ele fala, não, eu sinto ciúme com, sei lá, um parceiro tendo contato físico com outro sim. A gente vai poder argumentar, poxa, mas será que a gente não poderia fazer diferente? Será que no nosso relacionamento, talvez não seria melhor se tu não sentisse esse ciúme? Se o nosso relacionamento fosse aberto? E daí, através da argumentação, ele pode ser que ele mude essas coisas que já são definidas. Isso aí eu achei muito legal, gente. Mas é isso, sabe? São pontos muito pequenos, assim, perto de muitas coisas que acaba sendo, parece com uma coisa meio jogo base, ou que deveria estar em um jogo base, ou que então deveria estar em um pacote de jogo. São poucas novidades, assim, que de fato são atrativas. Não sei, gente. Em geral, assim, tô um pouco triste, tá? É claro, vamos aproveitar bastante, tentar aproveitar bastante. Quero aproveitar muito dos lotes, como eu gosto bastante da parte de construção, eu quero me dedicar muito a isso. Inclusive, no Ultimate Save, nós vimos que teremos duas novas coberturas vindo lá no mundo, e essas coberturas pareceram ser bem pequenas, o que, pra mim, também foi um ponto positivo. Já que em Sammashuno nós temos lotes 30x40 de cobertura, que são lotes maiores, pelo mundo novo lá, deu pra notar que vão ser 30x30, 20x20, vão ser lotes menores pras coberturas. Que tá bem voltado aí pro pessoal que gosta de uma coisa mais contida. Eu gostei desse aspecto, tá? Gostei bastante, confesso pra vocês. A parte da cidade grande lá, o mundo, que é somente uma vizinhança, que tem a cidade bem grande, assim, com os prédios, é maravilhosa, é lindo, aqueles prédioszão, uma coisa moderna, uma arquitetura moderna da cidade, gente. É lindo e super arborizado. Tem nem o que falar. O subúrbio do parque, eu achei bem bonito também. São três vizinhanças ali, três subúrbios. E depois tem o outro subúrbio, que tem aquela cidadezinha toda colorida. Esse ali eu achei que os papelões estão muito feios, mas também não dá pra levar tanto em consideração, porque a live dos produtores tava numa qualidade horrível, tava bem ruim, o jogo deles tava numa qualidade ruim também, e a live em si não tava ali no seu HD, no Full HD, digamos assim. E não porque eu não tinha colocado, mas eles estavam enviando um arquivo, assim, que não tava com uma qualidade muito boa. Então, não vou falar tanto ainda por enquanto. Depois, com o nosso reshade ali, a gente vê como é que fica. Meu Deus, eu fiquei falando dessa fofoca aí. Duda, esses não falei do nosso momento fofoca, eu tô guardando uma fofoca aqui pra falar pra vocês já há um tempão, tá? Mas eu vou deixá-la pro próximo vídeo, então eu quero falar dessa fofoquinha. Mas vamos falar da construção agora. A última reforma, Porto Marangue. Essa casa, é uma casinha que fica na vizinhança. Eu falo subúrbio, mas o certo é falar vizinhança, né, gente? Mas vocês não entendem. Mas é a vizinhança, onde tem a praia lá de Tomarangue. Não é o centrinho, onde tem o mercado lá noturno. O nome é Orla, o nome do lote, Orla de Rototóquio. Um trava-língua pra mim. Um completo trava-língua aqui. Mas, gente, pra facilitar, é o lote onde mora a família Buma. Acho que é Buma ou Buman. Alguma coisa assim. Mas eles moram nesse lotezinho, e é a reforma da casa deles. Tem uma senhorinha, tem um casal, e tem um toddler morando aqui. Inclusive, já vou até adiantar pra vocês que eu fiz quarto de criança, mas depois, em off, eu mudo pra um quarto de toddler, porque eu achei que era uma criança depois que eu fui ver, tá bom, gente? Mas ficou tão lindo esse lote, tão fofinho. E eu amei. Não preciso nem dizer a parte dos fundos lá que eu coloquei no Ultimate Save, com o espaço pra jardim. Eu queria muito fazer uma casinha nesse estilo aqui em Tomaranga, que tivesse um jardim bem amplo, assim, voltado pra jardinagem. Mas, lotes muito pequenos, né? Esse lote é um 20 por 15, gente. Era muito pequeno. Pra fazer pra uma família grandinha, assim, com três quartos, que é o número de quartos que tem essa casa, e ainda, por cima, conseguir colocar um jardim extenso da forma que eu queria, acabou apertando a coisa. Mas aí a gente recorre pra o mod tool, né? E faz as gambiarrinhas colocando tudo lá pra fora. Lembrando que vai ficar funcional aquelas jardineiras que eu coloquei ali pra fora, tá? Mas aquelas que são somente de objetos de debug não são funcionais. Mas as quadradinhas ali que a gente já conhece, essas ali vocês vão conseguir aproveitar. Coloquei também uma mesa de produzir arranjos. Ah, gente, ficou muito massa. Cara, sério, eu fico olhando pros fundos dessa casinha aqui e fico, assim, sonhando. Porque com aquele monte de planta ali bem tropical, essa vibe ali de tomarangue, e esse monte de hortinha ficou muito lindo. O valor desse lote ficou 73 mil simoleons. Eu não sei se tá barato, se tá caro. Eu acho que talvez, gente, pra ser um lote pequeno, acho que ficou um pouco caro, tá? Ficou um pouco caro ali. Mas o interior tá uma decoraçãozinha, assim, que eu tô morrendo de amores por ele. Ele ficou bem coloridão, bem cheio de vida. E acho que ficou trazendo que ela vai bem familiar também, assim. Eu amei o interior, tá? Lindíssimo. E lá no fim do vídeo, coloquei umas imagenzinhas, assim, que eu acho que vocês vão curtir bastante. Como eu já meio que falei no comecinho do vídeo, o download não vai estar disponível na galeria, mas aqui embaixo, na descrição, tá? Tem o link pra vocês baixarem lá pelo The Sims Resource. E ele vai ficar disponível a partir de domingo. Então, domingo, já vai estar público pra todos vocês baixarem aí essa construçãozinha bem queridinha. Mas, lembrando mais uma vez, os fundos ali, essa parte cheia de hortas. Isso ali somente quando sair o Ultimate Save. E dito tudo isso, vamos pro nosso momento de agradecimento agora para os novos membros do canal e o povo maravilhoso que deu membro de presente também, tá? Meu muito absoluto obrigado a todos vocês aí. Lembrando que o vídeo é dedicado a vocês, a casa é dedicada a vocês também, tá? Como uma forma de agradecimento. E muito obrigado pra Ana Cristina, Eduarda Gomes, José Maurício da Silva, Alessandra Magalhães, Brenda Marques, Natiella e o Livio Sim Builder. E agora, pro pessoal que deu membro de presente que foi o Joshito, a Thaís, o José também, ou o José virou membro e deu membro de presente nas lives lá. Obrigado, José. José ajudou um monte, também tá ajudando a me ajudar a mexer no MC Command Center agora que a gente tá fazendo as lives do Ultimate Save que tem que mexer no Sims e eu só faço perrengue. Tá super dando dicas. Obrigado, José. Obrigado pro Lucas também que tá ajudando bastante tanto com o Sims quanto também com os mods aí que é perrengue pra mim. Pra Dani também, a Dani Schmitz maravilhosa. Obrigado, Dani. E obrigado, Cibastos também. Cizinha, muito obrigado pelos membros de presente. Aproveita, gente. Casinha deliciosa pra fechar a tomarangue já que a gente tá aí, ó, na cara já do novo pacote praticamente, tá? Eu quero ver o mundo. Eu só tô pelo mundo, tá? É isso, meus amorzinhos. Vou refrisar aí também, né? Então, ó, lives do Ultimate Save, né? Tão acontecendo toda quarta, sábado e domingo a partir das sete horas e estamos agora focados bem ali nos Sims trocando todos os NPCs. Gente, tá bem avançado mesmo aí o nosso Ultimate Save, tá? E eu tô muito feliz com isso. A gente vai continuar depois que sair o mundo novo ali pra dar uma decorada nele e, claro, reformar aqueles lotes lá que vieram também. Vamos, ó, ralar ali. Nossa, vai ficar legal, gente. Vai ficar legal, tá bom? É isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like brabo, porque nós os vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal